Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícia brilhante ao rio, que notícia brilhante de você Alvoro a sua em meu coração, amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Vem banir em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícia brilhante ao rio, que notícia brilhante de você Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Que notícia brilhante ao rio, que notícia brilhante de você Amém